Respeitem meus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser francos Mas quando um preto fala O branco cala ou deixa a sala Com o veludo nos tamancos Cabelo vem da África Junto com meus santos Benguela azul, luz, cheges, rebolos Um dos bantos Batuques, toques, mandigas Danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos brancos Se eu quero puxar em fechar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Amar, deixa balançar Se eu quero puxar em fechar Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa, deixa Amar, deixa balançar Respeitem teus cabelos brancos Chegou a hora de falar Vamos ser brancos Pois quando preto falo, branco calo Deixo a sala com veludos tamangos Cabelo vem da África Junto com meus santos Benguelas, loucos, cheios, rebolos, mundos, bantos Batuques, toques, mandingas, danças, tranças, tantos Respeitem meus cabelos brancos Se eu quero puxar em, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa a arma Deixa balançar Se eu quero puxar em, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Deixa, deixa a arma Deixa, deixa a balançar Se eu quero arrastar, deixa Se eu quero puxar em, deixa Se eu quero enrolar Deixa, se eu quero colorir Se eu quero assanhar Deixa, 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 deixa